Gostaram ou não? E agora? Agora é meme, é? É meme, é? Vamos ver. Será que eu terei resultados na academia assim? Assim como? Assim, sem ir. Ah, vai. Muito boa, muito boa essa. Quando eu mando um áudio rindo, mas o áudio falha, e eu tenho que rir novamente. Nossa, é horrível isso. Chato pra caramba isso. Mais uma. Depois que inventaram o Pix, nunca mais achei dinheiro na rua. Fala o pica-pau. Eu nunca achei, nem com a época que eu não tinha o Pix. Eu já achei. Eu já achei também. Vai um fone aí, amigão. Tá só dez conto. O que diabos é você? Tom Camelo. Essa é boa, é boa. Nossa, é boa demais. Olha lá. Abençoado de Deus, não piche nessa área. Deus te ama. Amém. Amém. Ele pichou, amém. Agradeceu. Poxa, pichador religioso. Mais uma. Não aguento mais ver essa bagunça no meu quarto. Vou apagar a luz. É melhor. É melhor. Pelo menos não vê, né? Só apaga. Tem que reclamar que é ruim. Cent e dez. Sei. Cent e vinte. Cent e vinte. Cent e dez. A tomadinha lá, ó. Cent e dez. Todo mundo entendeu. Cent e vinte. De quem será que é essa bolinha? É minha. Joga aqui pra mim. O Cebolinha fala. Ih, joguei errado. Nossa, você é... É Luiz de Mila. Ela é Luiz de Mila. Dia é Luiz de Mila.